O Morama está entre as cidades paranaenses que mais gerou emprego no mês de maio, segundo os dados do CAGED. O município encerrou o mês com um saldo positivo de 156 contratações com carteira de trabalho assinada, 33 a mais do que o mesmo período em 2023. O setor de serviços, a propósito do que é observado no Estado em geral, foi o responsável pelo maior número de contratações, 93. Logo atrás, vem a indústria, com 32 contratações, e o terceiro segmento foi o da construção civil, com 28 novas contratações. Considerando o acúmulo do ano, o Morama comemora a marca de 34.066 colocações no mercado formal, cujos jovens com faixa etária de 18 a 24 anos, com ensino médio completo, foram os que mais conseguiram oportunidades de trabalho na cidade no mês de maio. O público masculino representa a maioria das contratações. Segundo o presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola, o bom momento econômico é reflexo de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo pela entidade. O Morama é uma cidade diferenciada dentro do Estado do Paraná. Nós viemos aí numa evolução de crescimento, é só olhar todo esse trabalho em conjunto, CDU de Morama, Associação Comercial, Comunidade Empresarial, Então, tudo isso é reflexo de um trabalho de dois, três anos, dessa comunidade empresarial. E é isso mesmo, o Morama foi premiado agora, estando em décimo lugar no Estado do Paraná, na geração de emprego de serviço, indústria, na qual, inclusive, eu estou inserido, e na área da construção civil, que é uma grande indústria. E eu tenho certeza, Alex, que nós temos bons frutos para frente, porque eu, quando estando aqui presidente da Associação Comercial, eu entendo que nós podemos, em conjunto, unidos, construir algo muito interessante, com certeza, de décimo aí, cair para segundo, terceiro ou quarto lugar. Essa é a minha visão. A cidade ainda não possui um plano completo de mobilidade urbana. O município que já possui um sistema pré-definido, inclusive com um estudo em andamento para melhorar o setor. O Morama, no Paraná! Palmas para o Morama, já vieram, né? Para todos os servidores municipais, junto com o prefeito Celso Cozobon, recebem o nosso reconhecimento e vamos para lá! O Morama, no vocabulário indígena, significa lugar alto e ensolarado, onde os amigos se encontram. E é isso mesmo. Daí a fama de capital da amizade, onde a população, de pouco mais de 100 mil habitantes, movimenta o cotidiano e uma economia regional recordista em empregos. Tem agricultura, pecuária, indústria moveleira e de alimentos, comércio forte, todos os serviços e opções para estudar e se formar. Excelência aqui é palavra-chave e o povo de um Morama faz por merecer. Só um detalhe, o prefeito mentiu para nós, ele disse que tem 70 anos. Não é verdade? 70 anos você falou que tinha, né, prefeito? Muito obrigado. Parabéns, prefeito. Eu entendo que nós estamos caminhando aqui, as instituições, o executivo, todo mundo num braço forte de união, porque não tem outra maneira, Alex. Eu volto a repetir. Só existe uma forma de desenvolver uma comunidade, uma cidade, uma população. É através da união das cabeças pensantes. Pensando nisso, nós recebemos aí, o Morama foi premiada, onde ela disputou com o Balneário Camburu, com grandes cidades da região sul do Brasil. E nós ganhamos, como a cidade de mobilidade urbana, como a cidade que mais infraestrutura aconteceu nos últimos anos. E essa infraestrutura, Alex, nada é o reflexo do que vai acontecer. Eu costumo dizer que a obrigação do executivo é investir em infraestrutura, segurança, educação e saúde. O restante a comunidade empresarial faz e a comunidade local acompanha esse ritmo. Isso é como uma orquestra, né? Se tudo isso estiver andando certinho, a coisa acontece. O que aconteceu? Nós ganhamos esse prêmio de um grande canal de mídia tradicional do Brasil, onde o nosso prefeito esteve lá recebendo esse prêmio. Para mim, não foi muita surpresa, não, porque, se você olhar as quatro entradas da cidade, nós investimos em infraestrutura. O empresário quer investir. Ele não quer dinheiro do executivo. Ele só quer o apoio básico, quer investir na infraestrutura, seja rua, energia, água, saneamento. O restante os empresários fazem. A comunidade empresarial de Umarame do Brasil é uma das maiores criativas do mundo e as que mais trabalham para o desenvolvimento da sua cidade.